Pra mim, o maior problema de toda essa fase 4 é o roteiro, cara. A Marvel, ela se perdeu muito no roteiro, na questão de o que ela tem pra entregar, são coisas muito boas, mas o que ela entrega é tudo muito abaixo. Por exemplo, você chegou a falar dos atores, eu não concordo tanto com os atores, por exemplo, Cavaleiro da Lua, tem Oscar Isaac lá que é foda pra caramba e tal, só que o roteiro que foi entregue pra ele é uma coisa que, apesar de ser legal, não atinge o mainstream, não chega, não rompe a bolha, assim como todos os outros filmes de heróis rompiam. Pô, a galera foi assistir Homem-Formiga. Ninguém sabia quem era Homem-Formiga na época que saiu. Pô, não, apresentar o vilão da página Homem-Formiga é foda. Então, isso, lá em dia que dança. Porra, então assim... Pô, a galera foi ver Homem-Formiga 2 por causa do botão, do rato. É, pra gente ter o rato. O rato é o maior protagonista do núcleo de Homem-Formiga, cara. Ele salvou o universo, cara. Salvou o universo, cara. Então, como eu tenho esse rato, velho? E assim, é isso, cara. Olhando tudo isso, você pode falar, pô, o Oscar Isaac é um grande ator, concordo. É, o ator que faz o Sam Wilson, o Anthony Mack, funcionou muito como Capitão América. Gostei muito de ver ele também na série Falcão Cidade Invernal. Só que a transição dele tinha que ter sido mais bem feita. Eu queria ver ele vir no Capitão América num filme, pô. E a Disney+, acho que o problema da Disney+, tem que entrar na conta, por quê? Eu converso muito com o pessoal do Falando de Nada, né? Sim, Michel e Aline. Parcerácio, assim. A Aline até tá pra gravar com a gente lá no nosso podcast. A Disney precisava fazer algum motivo pelo qual o Disney+, existisse. Precisava justificar. Porque todo mundo queria ter o streaming. E você para pra ver agora, agora que acabou a pandemia, agora que todos os serviços têm streaming, streaming pra boa parte desses estúdios virou uma bomba relógio. Sim. São pouquíssimos estúdios que têm lucro com o streaming. Porque a Netflix começou a dar lucro agora. E a Max começou a dar lucro agora, depois que o Laslave passou... Passou o rosto, tirou o rosto de coisa, né? Geral, 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 geral. Disney não tá tendo lucro. Paramount não tá tendo lucro. Qualquer streaming que você jogar na lista aqui agora, não tá tendo lucro. E aí eles pegaram essa demanda do streaming à próxima parada. Então vamos enfiar nossas produções. Por quê? Porque fã da Marvel é otário, vai ver qualquer coisa. Só que você pega uma história que às vezes é curta, porque é o Invasão Secreta. Sim. Invasão Secreta tava tranquilo pra ser um filme pro Disney Plus de duas horas. Tipo um especial, né? Um especial de duas horas tranquilo, tranquilo. Tem seis episódios. Você vai ver algumas séries... Pô, começa a ter uma série de oito episódios que parece longa. Mas tem uma série de seis episódios que parece longa. Por quê? Porque é arrastada. Porque talvez se tivesse sido ali uma ideia inicial apresentada era pra um filme, isso ficaria um conceito e você gera o quê? Barriga. E não parece filme picotado? Demais. Pois é, não parece série. Toda série parece um filme picotado. O Soldado Invernal, o Capitão América e o Soldado Invernal é isso. O Falcão, né? O Falcão e o Soldado Invernal. O Falcão e o Soldado Invernal é isso. Você vê ali uns momentos e fala, pô... Pô, tem uns momentos muito bons em um Falcão e o Soldado Invernal. Cena do escudo de sangue. Pô, toda a briga do cara virar o Capitão América virar do mal e não virar. E quem vai segurar o escudo. Todo esse dilema e tal. Pô, isso é muito massa. Mano, isso aqui tem barriga. Como é que você tem uma história legal e tem barriga? Então você teve esse problema dessa corrida e a gente sentiu os efeitos. Por quê? A Fórmula Marvel também se aplicou nas séries. Três primeiros episódios que te enganam, que parece que vai pra um lugar. Não, os três estão sendo generosos ainda. É um ou dois, no máximo. Aí vem o vilão corporativo genérico. É. Da corporação genérica nada a ver. Que era do Homem de Ferro. É, sempre. Sempre tá associado. Que tá atrás do solo. É, sempre isso. E aí no final uma lutinha genérica contra um vilão que tem os mesmos poderes do herói. Nada mais grandioso. Não tem nenhum plot twist que ninguém espera. Todo mundo espera. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Como não tem plot twist? E o Scar chegando? É verdade. O Chihuk foi... Essa foi forte, né? Isso daí. Não, e olha isso. Eu gravei com o PeeWee e eu falei uma coisa que eu acredito muito, assim. Toda produção da Marvel atualmente, da série da fase 4, é um eterno vem aí. Total. É tudo um trailer, né? Repara, tudo é um vem aí. Pô, isso aqui, ó. Mas vem aí, hein? Aí você vai reclamar no Twitter, vai reclamar coisas, cara. Pô, mas como assim você tá reclamando? Apresentou o Scar. Não, mano. Pô, você tá reclamando, mas ó, apresentou a menina do Thunderbolts. Não, espera que o próximo... Sempre o próximo, né? Sempre o próximo. O próximo vai ser bom. Vai ser foda. E aí você fica nesse, o próximo vai ser bom. Faz cinco anos. Faz cinco anos. E, pô, vamos falar a real aqui, ó. Todo mundo aqui lê quadrinhos, lê quadrinhos, gosta de super-heróis, certo? Sim. Pô, vamos pegar na hierarquia dos super-heróis, foram umas escolhas moeadas. Sim. Você tem Shang-Chi, Cavaleiro da Lua, Eternos. O que mais teve aí? Talvez o mais popular que era uma ideia boa era a Miss Marvel, que era um personagem que cresceu muitos últimos anos. Tem um Doutor Estranho, que não é tão grande nos quadrinhos, cara. Que também é outro... Ele ficou grande no Semi, porque o primeiro filme é muito bom e ele tem um papel grande na Saga do Infinito. Mas... A Viúva Negra, que era pra ter vindo antes ou depois, fase quatro, eles erraram aí também muito. Então, e a fase quatro é tipo, ah, vamos pegar nossos coadjuvantes e vamos tornar eles protagonistas. Tocar todo mundo lá. Sem construir isso. É. Mas sabe qual é o foda? É que o UCM nasceu assim. Porque nos quadrinhos, quem é protagonista da Marvel? X-Men, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha. Mas é que você repetir a mesma parada de sempre é meio foda. Não. Aí eu escolho de você, velho. Por quê? Quem lê quadrinhos, não tô falando de popularidade, mas vamos pegar todas as grandes sagas da Marvel, vai. Os Vingadores e os X-Men estão no meio de tudo, em Quarteto Fantástico. Sempre tem os Vingadores. O Vingador e o Quarteto Fantástico. Tem, mas o X-Men... Mas quem vende mais? Quem sempre vendeu mais? Não, não, tudo bem. Aí você tá certo. De popularidade você tá certo. Mas acho que sempre teve uma questão da Marvel, dos quadrinhos pelo menos, isso antes da Disney entrar na parada, mas sempre foi uma coisa muito clara assim, os Vingadores são o fio condutor desse universo. Sim, eles são. Sim, foram importantes. Tem um Hulk na equipe, né? É, então ele sempre foi isso, sempre foi. Pô, quem vai resolver a questão com o Thanos? Os Vingadores. Quem que vai resolver quando tem a Guerra Secreta lá? A Guerra Secretas, né? Illuminati. Sempre teve os Vingadores no meio. Sempre estão no meio, sim. Então acho que eles podiam não ser populares com um grande público, aí eu concordo, mas o fio condutor sempre foi esse. Sim. Mas... Xang Xie. Eu concordo com você também. A cagada só foi. Fase 4, sabe quem deveria ter sido, irmão? Quarteto Fantástico, foda-se. Sim. É isso. Cara, se tivesse Quarteto ou X-Men, qualquer um das duas já seria muito melhor do que foi. Mas é que assim, pensa. Nos quadrinhos, quem foram, quem eram os A-List, digamos assim? X-Men, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha e Hulk. Ah. Os Lista B. Aí Vingadores. Sim, sim. Mas nem tanto. Aí quem é o C? Xang Xie. Se esparar. Então a Marvel tirou o B. Guardiões também deu certo. O Guardiões é Z, né? É que o James Gunn... O Guardiões é maior ou menor que Eternos? Ah, depois do cinema ficou maior. Não, é maior. Não, não, não. Mas antes, vamos lá. Nos quadrinhos. Nos quadrinhos. Qual que era mais relevante? O Eternos é mais importante, né? É, por causa dos Gen X, Celestiais. Foram os criadores dos Mutantes, praticamente, junto ali com os Celestiais. O Thanos nasceu dos Eternos, basicamente, né? Eu acho que os Eternos eram os mais importantes. Pode crer. Só que aí o James Gunn fez, né? Os Guardiões ficavam muito mais importantes. Fez a forma dele. Sim. Então, isso que é complicado. A Marvel, tipo, o que ela já tinha de B nos quadrinhos, ela já gastou nessa fase até 3, né? Aí trouxe essas bostas aí, Celestiais.